Eu quero cantar com você Essa nossa canção Enquanto cantamos Segure a mão do seu irmão E dá glória a Deus Levante as mãos para o alto E peça pra Deus Derrama poder E coisas maravilhosas Vão acontecer Eu quero cantar com você Essa nossa canção Enquanto cantamos Segure a mão do seu irmão E dá glória a Deus Levante as mãos para o alto E peça pra Deus Derrama poder E coisas maravilhosas Vão acontecer Não se admire se ouvir Línguas estranhas Alguém falar Não se admire se ver Paralítico andar Consegue ouvir Deus do qual estou falando É o Deus do impossível Tudo pode fazer Então vem ser abençoado É só nele crer Eu não me esqueça Eu não me esqueça Eu não me esqueça Não se admire e se ouvir Línguas estranhas alguém falar Não se admire e se ver Paralítico andar, oh cego ver O Deus do qual eu estou falando É o Deus do impossível, tudo pode fazer Então bem ser abençoado, é só nele crer Eu quero cantar com você Essa nossa canção E enquanto cantamos, segure a mão do seu irmão E dá glória a Deus Levante as mãos para o alto E peça pra Deus Derrama poder Que coisas maravilhosas Vão acontecer Que coisas maravilhosas Vão acontecer